Um adolescente foi apreendido em flagrante depois de um roubo de um celular, hoje, na área central de Londrina. O objeto usado pelo adolescente para dar voz de assalto chamou a atenção até da polícia. A arma era tão simulacro de simulacro, era tão xexelenta, que o policial até riu da miséria desse indivíduo e está realizando assaltos com uma arminha de brinquedo. O assalto foi registrado aqui na rua Mato Grosso, esquina com Rua Pará, área central da cidade. Um adolescente usando uma arma ali, no mínimo, diferente, cometeu o roubo e levou a vítima a um celular. Só que ele foi apreendido por um policial militar de 1º de maio, que passava pelo local e percebeu a ação criminosa. O adolescente, de 17 anos, foi encaminhado à delegacia do menor. Impressionante a imaturidade desse adolescente dizer que, usar como desculpa, que essa arma de brinquedo, ele iria produzir uma arma de airsoft. Se ele tem essa criatividade, ele poderia estar na NASA. O acusado não tinha passagens pela polícia, mas deve ser autuado pelo crime de roubo. Ele sabe que, devido às benesses legais, amanhã mesmo ele estará na rua e, quem sabe, até mesmo cometendo novamente os mesmos crimes. E digo mais, quem sabe, na mesma rua. A atitude responsável do menor de idade quase lhe custou a vida. O fator emocional numa ocorrência é muito importante. Quando o indivíduo simula estar armado, as pessoas vão imaginar que realmente ele está armado. Quando a pessoa tira um simulacro, a pessoa que está sendo vítima e que está visualizando, também pode acreditar que aquilo é uma arma real. Nesse caso, ele apresentou a suposta arma e era visivelmente falsa. Por isso, o policial nem esboçou medo ou despertou a sua adrenalina. Foi pra cima, fez a detenção desse rapaz com a maior tranquilidade e segurança possível. Esse moleque aí levou sorte, hein? Levou sorte que, se ele está com isso na cintura lá e o policial dá a voz de abordagem e ele coloca a mão, o policial não vê que se trata de uma arma, uma arma não, né? Uma porcaria dessa de brinquedo, o policial tinha metido bala nele. Esse moleque escapou, cara. Escapou.